Boa tarde aí, gente. Estou gravando aqui de tarde, então é uma boa tarde para vocês. Eu estava fazendo uma reflexão do que eu tenho visto no universo do Karate e as pessoas, muita gente altamente graduada, muita gente altamente qualificada, mas o que eu reparo é porque, o que eu pergunto é por que praticar determinados estilos se na hora do comitê fica naquela dinâmica bem esportiva? Por que não tenta usar determinadas características e técnicas do estilo que se propõe? O que eu tenho mais visto é todo mundo entrando no modo uniforme, digamos assim, do campeonato, do ritmo de campeonato, e é isso que faz o Karate perder. Aí você deve estar achando, pô, o cara é preconceituoso com o Karate esportivo. Não, eu não tenho preconceito. Eu só acho que não deve ser só aquilo, porque não faz sentido a gente treinar uma pancada de Katar, seja do estilo que for, e não tentar aplicar nada daqui, não exercitar. Entendeu? Por vezes nos Katar, seja Shotokan, Gojuryu, Shitoriú, Shoriryu, por vezes nesses Katar, por vezes não, em todos eles existe. Quedas, projeções, impedimentos de Morotegari, que é a dita baiana. Entendeu? Então não há um estímulo para isso. E o pior do que isso, tá? O pior do que isso é o fato de eu reparar que as pessoas estão, muitos praticando de Karate, acabam não tendo fé, não levando fé, não dando credibilidade, para as técnicas, com os dedos, que numa luta de perto, pode fazer diferença. Eu tô falando no contexto de uma luta real. Aí alguém pode falar, pô, cara, mas tu vai pra internet pra falar de incentivar as pessoas a lutarem de verdade? Bom, vamos pensar. Quando a família Gray se colocou na rua, né, pra desafiar todo mundo, além de um estudo, tá, minucioso de como era lutar com os outros estilos, né, além de terem feito esse tipo de pesquisa, a proposta e o discurso era, olha, nós temos uma arte marcial preparada contra todas as outras e pra todas as situações de combate. né? Então, por aí vocês veem como é que é a coisa. Então, é... você começa a raciocinar, bom, então por que o Karatedor, ele não pode ser trabalhado com essa dinâmica de você vender a realidade de que ele foi feito para o combate, seja urbano, seja contra as outras artes marciais, pra qualquer situação. Por que que não é estimulado? Por que que nós temos que ficar aqui treinando só a parte competitiva, tá, e fazendo os kata por fazer, sem compreender o que que tá acontecendo ali, né, e dentro desse quadro todo, é... quando pensarmos em praticar algo mais marcial, irmos lá fazer o jiu-jitsu, o maitai, o krav maga, né, um sistema lá de combate, né, bem militar, você fala, cara, mas o Karatê, ele foi usado por forças armadas durante décadas. Então, tudo é ótica que você realmente adota e você pega pra você, né, então eu fico pensando, gente, por que? Por que que o Karatê tem que ser esportivo, ele tem que ser, sabe, conduzido de uma forma que já não precisa mais, porque o discurso de que o Karatê, ele tem que ser, é... a melhor forma, né, pra divulgar é o Karatê esportivo? É uma mentira, hoje em dia já não é mais assim. As pessoas sabem, as pessoas se informam na internet, elas leem livros, embora seja mais raro, mas a rapaziada aí fora, eles têm uma oportunidade muito maior do que era na época que nós éramos crianças, né, na época que nossos pais gostavam nos anos 60, 70 de artes marciais e etc. Né, então elas têm acesso ao estilo, essa arte marcial tem isso, essa característica e nessa arte, e dessa arte existem vários estilos e cada um tem uma peculiaridade e assim vai. Então, poxa, as pessoas precisam conhecer esse, essa profundidade que existe no Karatê, né. Então, você não vai pegar ali um estilo como o Gojuryu, né, que é todo bem, né, usa muito mais tekubi, kakuto, né, fechado, circular e tudo, aquela coisa toda. Cara, você não vai usar o que tem ali? Ah, mas como é que você vai fazer um comitê? Cara, tudo bem, você não vai fazer um comitê que você vai segurar um comitê, sabe, um comitê com os dedos, pá, ou ni hon no kitê? Não, tudo bem, você não vai fazer isso. Mas tem que haver um treino, uma metodologia ali, como os chineses fazem, tá, que vai possibilitar você fazer as coisas ali dentro. Isso dá para o Shutokan, né, ele pode entrar nessa dinâmica de uso dos dedos, sabe, também tem, dá para o Gojuryu, porque na prática, gente, essa separação, tá, de estilos foi de acordo com o modo com que cada mestre preferia usar o que ele tinha estudado. Tem mestres que estudaram os mesmos estilos e fundaram escolas diferentes, né, um vai estar ali mais de perto, o outro vai estar mais distante e assim por diante. Então não adianta achar que Karate é só punho fechado, soco, chute, o D o tempo todo defendendo, como se não pudesse abrir, né, eu tenho visto isso no Gojuryu também, tá, alguns, não estou generalizando, tá, agora você esperar que um cara de Shutokan fique ali, né, de punho fechado o tempo todo, ou seja, como for que ele faça o Kamae dele, tá, infelizmente é um lamento o cara não usar as técnicas mais de mão aberta, não explorar mais, né, esses aspectos de, né, direto. Agora e o Gojuryu, pá, tanta coisa de dedo circular, um perigo, sabe, pá, 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 pá Ela mostra muito esse exercício, e aí você fala, gente, mas então pra que tentar tanto catar bonito, tanta técnica legal, né, pra não tentar exercitar esses detalhes, entendeu? Não tenta, tanto o Shotokan quanto o Gojuryu, é uma crítica que eu tô fazendo, não é determinados mestres, não é determinados padrões de exercícios, façam o xiai comitê pra campeonato, mas gente, exercite, sabe, o que tá lá, sabe, tanta coisa legal que tem, sabe, tá lá, tom, 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 lá no Gojuryu, o Shotokan também tem várias coisas, possibilidades, tudo aqui que vai fazer a situação, as técnicas estão lá nas apostilas, Hirakei, Minho Nucte, Kumade, entendeu? Eu já falei isso umas 300 mil vezes, né? É, tem gente que vai fazer um, tem show, faz, sabe, com a mãozinha juntinha, vai fazer com uma D pra pegar com tudo, aplica assim, quer dizer, fica uma coisa tão quadrada, tão seca, podendo animalizar a coisa, pá, pegar mesmo, sabe, na cara, bate aqui, ó, olho, cara, mas você tá ensinando isso na internet? Não, tô mostrando a visão real do Karate, se isso agrede tão quanto o Krav Maga, são outros 500, entendeu? Agora, vamos parar pra pensar, ah, é pra fazer a coisa direita ou não? Karate é pungue fechado, né? É, tem, tem pungue fechado aqui, tem, mas também tem o aberto, entendeu? Tem várias coisas que a gente pode fazer, sabe, não é? Eu não entendo, entendeu? Eu não entendo, porque as pessoas ficaram anos e anos, sabe? Querendo determinadas técnicas e quando elas chegam, as pessoas não aproveitam, elas não saem, né? Isso complica. Então, eu não estaria aqui pra dar um corte nas pessoas, chamar atenção, eu não sou ninguém pra isso. Mas eu acho que, se eu tô ali fazendo uma pancada de catárcula, lá, né? Lá, fazendo tudo ali. Tem que ter uma serventinha. Eu aprender aquilo tudo, entendeu? Tem que ter uma serventia. O que o cara tá lá, fazendo as técnicas, né? Ainda mais em se tratando de Gojuryu, tá? Não pode ficar só na dinâmica do campeonato, porque o campeonato, as regras competitivas, geralmente elas nos aproximam, né? Em termos de estilo, fazendo com que todos fiquem informados. O cara do Gojuryu, ele não vai querer, por exemplo, chegar perto pra usar o Gojuryu, enquanto o cara do Shotokan vai querer afastar, como seria Goju versus Shotokan. Não tem condições, não tem estrutura pra isso. O campeonato, ele é feito por um indivíduo, realmente, marcar o ponto dele lá e acabou. Ele não é um combate real, sabe? De dois estilos que estão ali se encontrando. Não tem isso, tá? E por mais que, hoje em dia, as pessoas, né, captem mais as coisas de, olha, tem que ser prático, objetivo e tal, e não queira fazer muito camaiê, tudo bem. O cara pode estar aqui. Mas ele pode fazer as mesmas coisas, pode acreditar na mesma coisa. Pode. Entendeu? Ele pode fazer as mesmas coisas, da mesma forma. Tá aqui, aquela técnica que eu acabei de fazer. Lembra? Então, o cara tá aqui, pá. Entendeu? Pum, pum, pum. Pode. Isso seria Gojuryu. Né? Deixa eu tocar um cara mais seco. Pum. Né? Uma coisa mais... Vai ter a mão aberta, mas é diferente. Né? É menos... É uma coisa... Também plástica, por que não? Mas é uma coisa mais... Né? Talvez eu não esteja sabendo fazer... Verbalmente explicar a diferença. Mas existe uma diferença, né? Mas não precisa ser tão quadrada, como eu falei. O cara vai dar um com uma D, que era pra pegar com o rosto, né? A palma toda, ele bota o dedo dobrado, como se fosse um Hirakém. Que é pra atacar, né? Assim. Pum. Né? No caso, com as falanges. Então, o cara dá... Pum. O golpe é assim. Ó. Abre essa mão. Usa. Treina o dedo. Pá, pá, pá. Entendeu? Entendeu? Pega. Sabe? Então, o recado que eu queria deixar é esse. Gente, acreditem nos catar. Acreditem na técnica. Os dedos. Acreditem. Isso existe. Isso tem uma funcionalidade totalmente marcial. Desculpe. Pondo treinado pra isso. Agora, se você vai lá, faz o seu catazinho. E não sabe nem como usar aquilo. Como existe em vários casos. Né? Não dá credibilidade àquilo. Né? Tá fazendo catar lá. Nunca se vê fazendo isso numa briga. Acredita que briga é só por enfechado o tempo todo. No máximo vai agarrar. Não é. Não existe só dedo no olho. Existem várias pegadas. Existem várias formas. Mas se não acreditar, realmente, fica difícil, né? Então, é esse aí o recado que eu queria deixar, pessoal. Não sou dono da verdade. Só não tenho visto isso em ação. E tenho visto muita falta de credibilidade por parte, muitas vezes, dos próprios adeptos de Karatê, com relação a determinadas técnicas com os dedos e dos catar, de um modo geral. Vamos pensar nisso aí. Karatê é muito mais amplo, muito mais rico. De Xotoká, Gojuryu, Shitoriú, Shorinryu, Tadoriú e por aí vai. Ele é muito rico. Ouça!